Ficou mais colorido nesse fim de semana. O primeiro festival de balonismo reuniu competidores de todo o Brasil. Os balonistas começaram a competição no início da manhã. Era uma prova de paciência. O balão é uma aeronave não dirigível. Isso significa que o piloto precisa achar a altura e ventos certos para se movimentar. Com a ajuda do ar quente, ele consegue realizar as manobras e executar as tarefas. Oito balões estavam no céu. Cada um dos pilotos escolheu um ponto de muriaé para decolar. O objetivo era chegar nestas marcas. Aquele que se aproximasse mais do centro do X era o campeão da tarefa. O balonista tinha que decolar do ponto certo e jogar uma marquinha no centro daquele X. Aqui em Minas Gerais, pelo fato de ser uma região montanhosa, vários vales, cada vale tem um clima diferente e um vento diferente. Então eles têm laptop, altímetro, GPS, entendeu? Todo um estudo para chegar no objetivo. O intuito da Confederação Brasileira de Balonismo, junto com a Federação Mineira, é difundir o esporte em Minas Gerais, no estado como um todo, para que o esporte cresça no Brasil. E nós queremos fazer um campeonato aqui maior. Um sul-americano, um brasileiro. Então esse festival é só um estudo para que no ano que vem a gente venha com força. Boa noite e até amanhã! Boa noite!